Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 5 de agosto de 2024, 18ª semana do tempo comum, segunda-feira, primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Cedecias, rei de Judá, no quinto mês do quarto ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabão, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo, isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda dois anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jecônias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei de Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo, Amém, assim permita o Senhor, realize-lhe as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados de Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo, os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos, mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o, e disse a Ananias, na presença de todo o povo, isto diz o Senhor, deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de dois anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias, vai dizer a Ananias, Isto diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e lhes serão de fato submissas, além disso, dê-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias, Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor, eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no sétimo mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Ensinai-me a fazer vossa vontade Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente Ensinai-me a fazer vossa vontade Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos Ensinai-me a fazer vossa vontade Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança Ensinai-me a fazer vossa vontade Meu coração seja perfeito em vossa lei e não serei, de modo algum, envergonhado Ensinai-me a fazer vossa vontade Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei Ensinai-me a fazer vossa vontade De vossos julgamentos não me afasto Porque vós mesmo me ensinasteis vossas leis Ensinai-me a fazer vossa vontade Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto e a hora já está adiantada Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus, porém, lhes disse Eles não precisam ir embora Dá-lhes vós mesmos de comer Os discípulos responderam Só temos aqui cinco pães e dois peixes Jesus disse Trazei-os aqui Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama Então pegou os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos Os discípulos os distribuíram às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E dos pedaços que sobraram Recolheram ainda doze cestos cheios E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Palavra da salvação Glória a vós, Senhor